Música Bom dia, um ótimo dia pra você que tem do outro lado, acompanhando a gente, esperando ansiosamente pelo início do programa da comunidade. Estamos começando agora com muita informação, com muitas notícias e já com os nossos telefones aí conectados pra você manter esse contato direto com a gente, que você sabe que pode manter todos os dias. Todos os dias de segunda a sexta-feira, você mantém esse contato direto aqui, inclusive ao vivo, podendo ligar e participar aqui das nossas matérias, das nossas reportagens, pelo 3307-3951 e 3307-3952. E 24 horas por dia, 7 dias na semana, nosso WhatsApp está o tempo todo online, não se preocupa que a gente vê as suas mensagens, estão lá as mensagens todas registradas, a gente manda pra nossa produção, nossa produção fica conectada com você o tempo todo, viu? Pode mandar foto, mensagem de voz, vídeo, fica à vontade que o nosso WhatsApp é essa voz, 24 horas, 7 dias na semana, pra ter contato com você direto. Agora eu quero mostrar uma cena que eu vi aqui e fiquei comovida, o cuidado e o zelo. Atenção, Franklin, o cuidado e o zelo com o equipamento aqui. Ei, cadê o negócio? Tu escondeu? Não, eu vou pegar. Não, eu vou pegar. Presta atenção nisso. Presta atenção. E aí, meu filho, você tá bom? Você tá bom? Cosquinha, cosquinha. Como é que é esse zelo, hein? Como é esse zelo? O que seria da vida de vocês sem esse espanador? Sim, dava um jeito, né? Limpava com a beira da camisa, né, Carlinhos? Mas limpava, né? Colhava uma flanela e a gente limpava também. Dava um jeito, né? Precisa ver o zelo. Zelo do Carlinhos e zelo do nosso Franklin, que tá hoje aqui também ajudando na transmissão do programa, viu? A gente tem que limpar, que é o nosso pão de cada dia, todos os dias. A gente tem que limpar a neguinha. Eu trato ela como neguinha, né? Oh, meu Deus. A minha corona. É a tua, né? É. Aí você, olha, presta atenção nisso. Dona Jesus, não ligue pra isso não, Dona Jesus. É o carinho. E o pior é que os dois ficam competindo aqui. Manda um beijo de novo, manda. E os dois ficam competindo. Quando o Franklin achava que tava fazendo a primeira faxina do dia, o Carlinhos e já limpei tudo. Tá aí atrasado. Ora, tá pensando o quê? Tá aí atrasado. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, tá aqui o nosso agora impresso de hoje. Pega aqui, Franklin, nosso agora impresso de hoje. Só o que interessa, em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. E o detalhe da nossa edição de segunda-feira, que custa 25 centavos, é o caderno de empregos, viu? Você que tá aí do outro lado, que ainda não conseguiu trabalhar, nós já estamos aí em fevereiro, tinha aí as promessas de início do ano, não conseguiu, pode ir lá no caderno de empregos, que tem vaga pra auxiliar, motorista, cobrador. Deixa eu ver o que mais tem aqui dentro. Auxiliar, motorista, cobrador. Tem também na área industrial, quem tá procurando emprego. Ou seja, muitas, muitas oportunidades pra você que tá aí do outro lado não ficar sem trabalhar em 2015, hein? 10 horas e 57 minutos. Cadê o nosso portal? Cadê, diretor, nosso portal? Nosso portal em tempo tá aí trazendo notícias online pra você, todos os dias. Olha aí, ó. Tudo que tá acontecendo em tempo real e a gente traz aí o balanço de morte do fim de semana. Já tá registradinho lá no portal. Tem o nosso em tempo ali. Volta aí um pouquinho, diretor. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Ali, olha, o nosso Amazonas em tempo, que traz ali o nosso Spider-Man, que tava uma luta aí esperadíssima e ainda bem que ele ganhou. E também a posse dos nossos deputados. Também está lá no nosso Amazonas em Tempo e tá no nosso Agora também. Que xerido, hein? Tô só te manjando com essa mãozinha aí, viu, diretor? Mil, edição de número 1010. Tá aí. São mais de mil edições do nosso Agora Impresso. Além também das edições do Jornal em Tempo, que vai ao ar todos os dias a partir das 5 horas. E também do nosso Agora, o programa da comunidade. Também tá lá pra você conferir aí todas as edições do Jornal e do Agora também. Olha aí o Agora. Olha aí, ó. Quem que vai aparecer aí? Deixa eu ver quem que vai aparecer mandando um beijo. Olha aí, ó. Tatiana Sobreira, trazendo a denúncia lá do Conjunto Ajuricaba. Né? A festa de 40 anos que foi comemorada. Tá aí, ó. Com muitas atividades. Tudo pra deixar os moradores da Ajuricaba também felizes da vida. Deixa eu mandar um beijo pra quem tá aí do outro lado. Corre aqui, STP, por favor. Quero mandar um beijo especial pro Luan Medeiros. Meu queridíssimo Luan Medeiros. Que tem uma página no Facebook dizendo Sou Manaus. É uma página só com coisas boas, viu? Então você que quer saber aí como é que tá, o que tá acontecendo na cidade. De coisas boas, tá? De coisas assim, culinária, os eventos da cidade. O Luan Medeiros, o Lucas Prata, são só dois. São quatro pessoas, viu? Tô dizendo dois pra você aí, que deixa a página aí atualizadíssima. Sou Manaus no Facebook. Um beijo pra vocês, viu, Luanzito? E um beijo também pra minha querida Lili. Liane, beijo pra você. Enquanto isso, você que tá aí do outro lado, liga, participa. O programa da comunidade, né? Essa segunda-feira aí. Segunda-feira que não é o Dia das Almas, é a segunda-feira de empolgação. Porque a semana tá começando, está no ar. O Dia das Almas, é 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 o Dia das Al